A CIDADE NO BRASIL Acabom Deça a dobrışar A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é que eu estou fazendo? Vamos lá. 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 e aí é e e e e e e e É assim que a gente montou aqui, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí 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 Deixa eu dar a dança. Dá a se iria naquil? O que é bom? Ouça tudo muito e a ideia é que eu vou botar tudo, não? Boa. Vamos lá. 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 Amém. 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 Vamos lá, vamos lá. O que é isso? ... ... ... ... ... A Criu Vamos lá. 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 Vamos lá.